Tantos mistérios pra desvendar Nas manhãs que abrem teu coração Nesse teu corpo de mel e luar Cada dia será a mais linda canção Pra acolher as estrelas do céu Nesses teus olhos de mar e luar Teu amor é cachoeira Que levou meu coração Nas águas de um rio de sonhos Que desperta em tuas mãos Cada dia será a mais linda canção Pra acolher as estrelas do céu Nesses teus olhos de mar e luar Teu amor é cachoeira Que levou meu coração Nas águas de um rio de sonhos Que desperta em tuas mãos Tantos mistérios pra desvendar Nas manhãs que abrem teu coração Nesse teu corpo de mel e luar Cada dia será a mais linda canção Pra acolher as estrelas do céu Nesses teus olhos de mar e luar Teu amor é cachoeira Que levou meu coração Nas águas de um rio de sonhos Que desperta em tuas mãos